Na foto em destaque, não poderia ser por menos, o grande destaque talvez aí da equipe nesses primeiros 11 jogos do Campeonato Carioca, o lateral-direito Juaze, que pegou a titularidade total ali da lateral-direita, até mesmo de um jogador conhecido, do torcedor lusitano, que é o Watson. O Watson que já foi sondado em diversos clubes de maior expressão do Rio de Janeiro, o Botafogo e o Vasco, mas o Juaze não quis saber, partiu para cima e conseguiu na concorrência individual dominar a lateral-direita da portuguesa, dominar ao ponto de virar capitão da equipe a partir da quarta rodada, então o destaque aí para esse lateral, o Juaze, a portuguesa que se preparou durante toda a semana e tem um confronto decisivo contra o Botafogo, valendo um calendário cheio em 2023, isso é muito importante em 2024, perdão. Só convocar também os insulanos para comparecerem, Botafogo e portuguesa às 18 horas, sábado, já tem um caminho do sábado, assiste o jogo da portuguesa às 18 horas no Luso Brasileiro, acabou já a emenda com a União da Ilha, show do Ferrugem, então assim, o sábado já tem, seu sábado insulano já tem, compromisso fechado, compromisso marcado, portuguesa e Botafogo, ingressos à venda pelo site Ticket Hub e também na bilheteria do estádio Luso Brasileiro, na secretaria do clube e na loja da portuguesa no Ilha Plaza Shopping, piso L1, o valor da meia custando 20 reais, tá certo, Daniel? Eu viro e mexo em espaço aqui em frente à loja da portuguesa, as camisas estão muito bonitas, cara, tem a camisa verde escuro lá da portuguesa, não sei se é segundo uniforme, terceiro uniforme, as camisas estão muito bonitas, eu até dei uma para o meu sobre de presente.